Olá, pessoal! Meu nome é Fran, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer esse barradinho de crochê, um modelo bem econômico, tá? E pra ele, eu vou utilizar a linha Anne Tex 295, nesse tonzinho de azul, com a agulha correspondente de número 1,75. Vou fazer num paninho de amostra, que é esse paninho furadinho, que ele é paninho de ponto cruz, tá? Ele é vendido no metro. Então, eu já te convido a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like aí pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu acha de modelinhos assim, mais simples, e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Pessoal, eu vou começar aqui com o caseado normal, tá? Eu venho aqui no meu canto, como eu faço sempre, entre, laço a linha aqui, subo até a altura da bainha, então, laço novamente a linha na agulha e passo aqui por dentro. Subo com duas correntinhas pra chegar nesse canto, onde eu faço um ponto baixo no próprio paninho aqui, ó. E então, faço duas correntinhas e no furinho do primeiro ponto aqui, faço um ponto baixo alongado. Pra continuar com o caseado nessa lateral. Então, faço duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Sempre assim, tá? Hoje, então, ele é múltiplo de quatro mais três. Isso quer dizer que a gente vai fazendo de quatro em quatro caseados até o final, e no finalzinho tem que sobrar três sozinhos, tá? Fazendo quatro, 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 e no final tem que sobrar três. Eu vou terminar aqui, e quando eu concluir, eu volto pra mostrar a nossa primeira e única carreira. Gente, agora, nessa carreira, então, eu vou subir com três correntinhas, tá? Então, vou laçar a linha na agulha, e nesse primeiro ponto, nesse mesmo ponto, eu vou fazer três pontos altos, tá? Dentro desse ponto baixo aqui do meu canto. Um... Dois... Três. Aí, eu vou subir novamente com três correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, dentro desse último ponto aqui, eu faço três pontos altos de novo. Um... Dois... E três. Fiz isso, mais uma vez, eu vou subir aqui com três correntinhas, laço a linha na agulha, nesse último ponto, faço três pontos altos. Assim, eu sigo até ter cinco desses biquinhos, tá? Então, vamos no terceiro aqui, ó. Dois... Três. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um... Dois... Três. Subo de novo com três correntinhas, e agora eu vou pro último biquinho aqui, tá? Laço a linha na agulha, venho aqui e faço os três pontos altos. Um... Dois... Dois... Três. A gente ficou com isso aqui, ó, tão vendo? Eu pulo três caseados aqui, ó, venho aqui no terceiro, sobre o ponto baixo, alongado aqui, e faço um ponto baixo. Aí, o nosso pontinho, ele vai ficar assim, ó, vai ficar essa argolinha com esses biquinhos. Então, esse próximo caseado, eu vou fazer de ponto baixo. Ponto baixo por quê? Porque ele, ó, ele ocupa um espaço desse caseado. E o próximo também vai ocupar um espaço. Se eu fizer a partir daqui o próximo, eles vão ficar um sobreposto o outro. E eu não quero isso, eu quero que eles tenham um espaço. Então, eu faço ponto baixo aqui, ó, dois dentro aqui, e um sobre o ponto baixo alongado aqui. E daí, eu começo de novo a fazer esse pontinho, tá? Ó, fiz aqui um caseado só de ponto baixo. Agora, eu subo com três correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos dentro desse meu último ponto baixo aqui, tá? Aqui, ó. Um... Dois... Três. Então, eu subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui no último ponto de novo, e faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos no nosso último pontinho aqui de novo. Um... Deixa eu pegar a linha aqui. Dois... E três. E a gente vai fazendo assim, vai alongando a nossa corrente aqui, ó, nosso ponto. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, nesse último ponto alto, faço três pontos altos dentro dele. Um... Dois... E três. E agora, mais uma vez. Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui, faço três pontos altos no último. Um... Dois... E três. Então, agora, eu vou fixar isso... Opa! Tremeu aqui o negócio. Vou fixar isso no meu paninho, ó. Ficou assim, pulo três caseados. Aqui no terceiro, vou fazer um ponto baixo sobre o ponto baixo. E vou caminhar um caseado com ponto baixo, tá? Vou ficar dois pontos baixos dentro do caseado. E um sobre o ponto baixo alongado. E daí, eu começo novamente a fazer esse pontinho, tá? A gente vai ter que terminar ele, como a gente fez múltiplos de três mais um, né? A gente vai terminar ele com pontinho, sem o ponto baixo, tá? Mas, ele vai ficando assim daí, o nosso pontinho. Olha que gracinha. E ainda assim, ó, ele pega um espaço um do outro, tão vendo? Por isso que é necessário esses pontos baixos aqui entre meio. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Ele é bem aberto, assim, ele é bem econômico, né? Ele fica maior. Bem legalzinho de fazer. Então, se tu gostou, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí, compartilha com alguém que possa gostar. E, claro, obrigada por assistir até aqui, tá? Grande beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.